Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo mega legal, porque apareceu agora um novo pacote Love muito bonitinho, gente! E nesse pacote a gente vai comemorar 10 anos de casado! Querem ver todos os presentinhos? Então fiquem com a gente até o final do vídeo! Mas antes, não deixa de deixar o seu like e se inscrever no canal! É isso mesmo, gente! Então bora lá, né amor? Vamos ver o que veio aqui nesse novo pacote! Mas antes, né? Vamos mostrar aqui o que tem de novo! Olha só isso, meu bem! O quê? O supermercado tá fechado? Será que foi que houve? Uau! Tá parecendo que é uma nova atualização! Eu acho que vão ampliar o supermercado! Tava na hora, né? Já era um pouco antigo! Eu acho que vai ser bem legal, né amor? Ah, então vai ser muito legal! Vai vir muita coisa nova nesse supermercado! É verdade, é isso mesmo! Então vamos abrir aqui o nosso pacote Love, né? Olha ele aqui! Que bonitinho, né bem? Uau! Quanto tá bonito! É verdade, ó! Deixa eu abrir aqui esse pacote, né? Pra gente ver... Olha! Ele já aparece aqui na casa nova, Bem! Olha só isso! Que legal! Ficou muito bom! Mas onde a gente vai abrir ele? Tem que abrir um lugar bem especial! Ah, é verdade! Ó! Viste que a gente vai comemorar os 10 anos de casada, a gente também poderia fazer uma decoração super bonitinha! Mas primeiro vamos ver o que veio aqui dentro! Pode ser? Tá, então vamos ver tudinho! Então vamos fazer a contagem regressiva juntos! 3, 2, 1... Uau! Uau! Olha que bonitinho! Coraçãozinho, né bem? Soltou até confetes pra gente! Mas não abriu a caixa ainda! Será o que tem dentro? Vamos ver! Deixa eu ver... Olha! Que legal! Um kit pra você, amor! É verdade! Ó, deixa eu colocar ele aqui... E também... Olha que lindo, né? Geralmente vinha naquelas caixas de papel... Agora vem esse negócio aqui, parece uma vitrine, né? Vamos abrir? Ficou bem legal! Vamos! Tá bom! Olha só! Aqui ó, veio uma camisa muito bonitinha, né? Também veio essa calça, uma bolsa pra você... E esse relógio de coração, olha que lindo, né? Ó, um relógio com a pulseira de couro, bem legal! É verdade! E esse sapato aqui também, super estiloso! Aliás, você já tá usando a nova roupa! Olha só aí como você tá todo bonitinho! Todo lindo, né meu bem? Ficou bem legal! Será que o pessoal percebeu que eu já tava vestido nela? Comenta aí no vídeo se você percebeu! É verdade! Agora, vamos ver o que veio aqui no meu guarda-roupinha, né? Olha só! Veio um par de brinquinhos muito bonitinhos! Também ganhei uma bolsa, olha que linda essa bolsa! Uma blusa, né? Super bonitinha! Um colar, né? Uma sandália e essa sainha aqui, modelo envelope! Muito chique! Eu gostei, bem! E você gostou? Eu gostei desse conjunto! Ficou muito bonito! Todo florido com coração! É verdade, ó! E eu também já estou usando, olha só, a minha roupinha aqui, bem! Muito bonitinha! Muito chique! Super lindinha, amor! Ficou tudo muito legal, amor! Mas peraí! Eu vi que lá dentro da caixa ainda tem mais coisas! O que é tudo isso? Uau, né, bem? Vamos ver o que veio aqui! Olha só! Que bonito! Parece aquele negócio de vela! Amor, será que é para decorar? Eu acho que são velas, né? É verdade! São velas para a gente decorar! Uau, tem até ação, meu bem! Olha só isso! Um pedido de casamento com velas, amor! Olha que lindo, né? Muito bonitinho! Amei essas velinhas aqui! Dá para a gente fazer uma mega decoração com essas velas, né? É uma cor mais clara, a outra a corzinha mais escura! Dá para a gente fazer uma mega decoração super bonitinha! Vai ficar tudo muito bom! É verdade! Vamos continuar vendo o que veio aqui! Olha, será que é uma pelúcia? Ai, bem, acho que é uma pelúcia! Olha que bonito, né? Ai, todas elas têm essa mesma ação! É bem legal! Dá para a gente decorar e ficar tudo bem fofinho! E agora, o que tem mais dentro? Parece que tem vários presentes! Essa caixa aqui, amor, está parecendo caixa de chocolate! Será que é? Deixa eu abrir! Biscoito de chocolate! É mesmo! E tem de vários modelinhos! Ai, que lindo! Uau! Não tem até um brigadeirinho! É verdade! Deixa eu apertar aqui e ver quantos mais vai aparecer! Ah, não vai aparecer mais do brigadeiro? Será por quê? Ah, apareceu! Tem uma quantidade limite, ó! Está vendo? E tem vários brigadeiros diferentes! São três sabores, parece! É verdade! Tudo tão bonito, né, amor? Mas vamos continuar vendo o que veio aqui dentro! Pode ser? Vamos sim! Tá, então deixa eu ver... Olha, veio flores! Ai, que bonito, amor! E essas flores é para você, amor! Ai, que lindo, amor! Como você está romântico, né? Ai, que coisa mais fofa! Eu já estou ansiosa, sabia? Para o nosso aniversário de 10 anos de casamento vai ser tudo muito lindo! Com certeza, amor! Vai ficar tudo muito bonito com essas novas decorações! É verdade! Vamos continuar vendo o que veio aqui! Uau! O que é isso, Ben? Ah, que lindo! Era para ser surpresa, mas é seu colar de presente! É verdade! Olha só, Ben! Ó, o colar também tem a mesma ação, né? Está vendo? Ah, que lindo! Será que se eu colocar aqui na mão... Ah, tem a mesma ação também, ó, daquelas joias, sabia? Olha, tipo, experimentando, né? Uau! Que bonito! Ah, eu gostei, né? Olha! Tem um bocado de ação, Ben! Que legal! Olha aí! Agora sim, eu amei! Vai combinar com o seu look, amor! Coloca aí para a gente ver! Tá, tá bom! Eu já estava usando um, né? Mas eu vou experimentar esse sim, com certeza! Olha que lindo! Cadê o outro? Ah, o outro saiu! Deixa eu colocar aqui! Ai, amor, mas eu fiquei linda! Tem um coração muito bonitinho! Vai ser o presente de 10 anos de casamento, né, Ben? Ficou muito lindo, amor! Presente já está garantido! É verdade! Então vamos continuar vendo o que veio aqui, ó, desse outro lado... Uau! O que é isso? Ai, será que é uma pelúcia? Ai, veio várias pelucinhas, meu bem! Olha que lindo! Muito bonitinho, né? Muito bom! E todas elas com a mesma ação! É verdade! E por último, veio esse negócio aqui! O que é isso? Ai, Ben... Ah, será que aqui é para pôr as flores? Será? Deixa eu ver! Uau, que lindo! É um jarro para colocar nossas flores! Bem, muito bonitinho, né, amor? É verdade, amor! E aí tem que lembrar de colocar água para as flores durar por muito tempo! É mesmo, meu bem! Agora vamos decorar aqui o nosso ambiente, né? A gente pode fazer... E onde a gente vai decorar com tudo isso, amor? A gente tem que escolher algum ambiente! Ah, Ben, eu acho que como tem vários acessórios, né, dá para a gente montar a nossa sala! O que é que você acha? Ah, é uma boa ideia! Então vamos montar tudo na sala! Então bora lá, né, amor? A cor da parede eu acho que já está uma cor bem bonitinha, né? O piso também está muito bonito! Bem, agora aqui tem alguns móveis, né? Deixa eu abrir aqui, ó! Já veio alguns móveis! Porém, eu não quero esses móveis aqui! Eu quero móveis de coraçãozinho! Ah, amor! Eu lembro que no depósito tem outros sofás de coração que vai combinar! Ah, amor! É verdade, ó! Então bora lá ver, né? Eu vou aproveitar, vou tirar essa caixa daqui! Deixa eu ver mais... Eu também vou tirar esses quadros daqui, ó! Vou deixar fora esse negócio também! E esse sofá aqui porque a gente vai querer os sofazinhos de coração bem bonitinho, né? Aproveitando nesse tom, né? Nessa cor... Cadê o sofá? Hum, eu acho que... Olha! Eles estão aqui, amor! Vamos pegar todos eles! Tá, ó! Tem o primeiro... Também vou pegar esse aqui e esse outro aqui! Dá pra pegar essa mesinha também, amor! Vou pegar essa mesinha, então... Vou pegar mais um tapete, né? Quem sabe dá pra gente mudar a cor dele também! Será que tem mais alguma coisa? Vamos pegar esse nicho de parede pra decorar um lado também! Pronto! Bem, já conseguimos aqui! Agora é só organizar nossas coisinhas! Esse nicho a gente pode colocar aqui, né? Dá pra gente colocar nossas pelúcias! Vai ficar bem bonito, né, Bem? Vai ficar tudo muito bom! É verdade! Vamos colocar esse sofá mais aí no meio! E vamos pegar o menor e colocar um pouquinho na frente! Isso, amor! Ficou bom! Agora traz esse outro pra esse lado! Aqui, Bem? Fica muito bom aí! Pronto! Eu também gostei! Agora, será que dá pra mudar a cor do tapete? Uau, Bem! Esse tapete não muda a cor, né? Que pena! Mas eu acho que dá pra gente colocar aqui desse outro lado! O que você acha? Devolve esse tapete de volta pro depósito! E a gente usa apenas esse rosinho que já tá aí! Ah, então tá bom, Bem! Vou colocar ele aqui bem no meio, né? A mesinha a gente pode colocar aqui! O que você acha? Aí fica bom, amor! Dá pra colocar o jarro nela! Então, Bem! A gente pode começar decorando, ó! As flores! Que tal a gente colocar aqui na mesinha de centro? O que você acha? É uma boa ideia! Olha só! Aqui vai ficar bonito! Mas a gente precisa mudar a cor do sofá! É verdade! Ó! A gente pode colocar uma cozinha... Uau! Essa aqui ficou bonita! Você gostou? Ou prefere essa outra aqui mais escura? Vamos deixar a rosa mais escura! Tá! Então tá bom! Esse outro aqui vamos colocar igual também! Fica parecendo um vermelho, né? Já que o pacote é todo vermelhinho! Vai ficar combinando! E esses aqui a gente pode colocar aquele rosinho mais claro, ó! Assim! Você acha que fica legal? Ficou legal sim, meu bem! Tá tudo muito bom! É verdade, amor! Agora... Ai, dourado não combina, né? Não vai ter rosa! Então vou colocar essa cozinha cinza aí embaixo! Será que tem? Ah, então vou deixar dessa forma, né? Porque não tá combinando! Agora a gente precisa decorar com as velas, amor! Como a gente vai fazer? Ah, é verdade! Ó! Esse negocinho aqui eu também acho... Calma! Eu vou tirar essa luz daqui! Essa luminária! Porque esse negócio também serve pra decoração, ó! Os nossos bombons eu posso colocar aqui! Vai ficar lindo, né? Bem, as velas talvez a gente pode colocar assim, ó! Só pra decorar, né? Depois, quando for no grande dia, né? A gente pode distribuir de outro jeitinho e vai ficar bem mais bonitinho, né? Eu posso colocar aqui em cima, posso colocar aqui também e olha só, meu bem, como tá ficando lindo! Ai, eu tô amando! Você tá gostando? Tá ficando muito bom, amor! Mas onde a gente vai colocar as pelucas? Ah, eu acho! Talvez! Será que fica bonito em cima do sofá? Olha! Ficou legal! Você gostou? É uma boa ideia! Vai servir como travesseiro pra gente! É verdade, né? São bem fofinhas essas pelucinhas! Agora, essa caixa a gente pode colocar aqui, ó, nesse cantinho, né? Olha como tá lindo, Bem! Eu amei! Tá ficando tudo muito fofo! Ah, a gente esqueceu chocolates! Hum! Vamos caçar um lugar especial pra eles! É verdade! Ó, como tá sem mesinha, talvez a gente possa pegar uma outra mesa só pra colocar só o chocolate somente! Será que mesinha vai combinar? Essa é bem grande, né, Bem? Pode ser uma mesa menor, amor! Olha, essa aqui tá boa, né? Uma mesinha pequena! Ah, eu acho que vai ficar legal, ó! Que tal a gente colocar aqui desse outro lado? Dá até pra afastar mais o sofá! E aqui também! Você achou que assim ficou legal? Ficou bem legal! Vamos só mudar agora a cor, deixar desse jeitinho aqui! E agora vamos colocar os nossos chocolates bem gostosos! Essa caixa de chocolate... Hum, deixa eu ver... Eu vou deixar aqui em cima, ó, desse jeitinho aqui! E agora é só colocar os chocolatinhos lá em cima, né? Nossos docinhos! Olha como vai ficar bonito! São muitos, talvez não vai caber nem na nossa mesa, né, Bem? Mas tem que caber todos, amor! A gente não pode estragar nenhum desses docinhos! Ah, é verdade! Caso não dê pra colocar todos aqui, a gente pode comer, ó! Eu acho que já tá ficando um em cima do outro! Então a solução vai ser comer... Hum, tá delícia! Você quer um? Me dá um aí! Hum, bem gostosinho! É verdade, Bem! Agora eu acho que já dá pra gente sentar aqui nesse sofazinho, né? Olha bem como tá ficando lindo! Tudo bem bonitinho! Ai, caiu nossa pelucinha! Assim, ficou legal, meu bem! Você gostou? Ficou muito boa a nossa decoração, amor! É verdade! Se vocês quiserem ver o vídeo dos nossos 10 anos de casamento, deixa o like aqui nesse vídeo e comenta aí abaixo, eu quero assistir o vídeo de 10 anos de casamento! Então esse foi o vídeo de hoje, gente! Não esquece de deixar o like... Se inscrever no canal... E compartilhar com os amiguinhos! Um grande beijo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto